Oiê! Olha, hoje, quem está na cozinha comigo? Luísa, né, Luísa? Luísa, hoje vamos fazer pizza, hein, Lu? Você gosta de pizza? Gosta? Já fez pizza com o papai e com a mamãe, né? A Luísa, gente, é filha da Titi Vidal e do Pedro. Luísa adora jogar cartas. Trouxe a carta pra jogar pra tia? Não, depois tira uma carta pra tia. Eu preciso de um sol ou de uma chave, tá? Pode ser? Bom, vamos pra pizza. Porque Luísa é assim, ela conversa na hora que é de conversar. Hora de trabalhar, de trabalhar, né, Lu? Então vamos cortar os nossos pãezinhos, ó. O que vamos fazer, gente, pra criançada fazer em casa junto também? Vamos fazer mini pizzas com pãozinhos de forma. Luísa, vamos cortar os pãezinhos? É só colocar, gente, apertar aí com a tia. E apertar, ó, com o cortador. Aí solta. Luísa é ótima nisso. Ó, isso. E esse pãozinho, depois a gente vai usar. E vamos juntar eles aqui. Agora o que nós vamos fazer? Você gosta de pizza de quê, Lu? De queijo? Então vamos pôr. Vamos pôr os circulozinhos aqui. Olha como ela arruma bonitinho. Agora nós vamos colocar, ó, o molho. Você sabe passar o molho? Depois a gente vai pôr linguiçinha, se quiser. E o gostoso é que às vezes tem um pouquinho de pão em casa. Você gosta de pãozinho, Lu? Luzinho. Quanto? Quanto? Então você pode pôr com o pãozinho que você tiver. Tem pão integral, tem pãozinho de forma, tem pãozinho francês. O legal de pão de forma é que depois, com a sobrinha, a gente vai fazer um outro negócio. Agora, você quer pôr linguiçinha? Quer? Então pôr linguiçinha neles. Agora, ó, vamos colocar a mussarela. Tem que caprichar na mussarela. Ó, põe pra tia aí. A mussarela pode picar. Assim, isso. O forno, gente, já tá ficando aquecidinho, tá? Você gosta de comer ovinho? Sim. Ó, põe aquele lá pra tia nos outros. Então vamos fazer um ovinho bem legal também, com aqueles pedacinhos do pão, que acabaram, ó, ficando de fora. Aqui, ó, Luísa, põe nesse aqui pra tia. Isso. Vamos colocar um orégano por cima. Das pizzinhas. Pode pôr. Você tá arrasando, hein, Luísa? Na escola você cozinha também? Sim. Sim, tem. A gente faz culinária. Ah, você tem aula de culinária? Sim. Que legal. O que você aprendeu a fazer na aula de culinária? Biscoito? Não. Não? Ó, agora azeitoninha. Vamos pôr azeitoninha. Você não fez biscoito na aula de culinária? Não. Não. E o que você mais gosta de fazer em casa, assim, pra cozinhar? Tem alguma coisa? Que você ajuda a mamãe a fazer na cozinha? Eu soube que você faz umas omeletes, uns ovinhos ótimos. É verdade? É. Pronto. Agora vamos levar isso aqui, gente, no forno pra derreter. Tá caindo, né? Aê! Deu certo. Vamos pôr no forno. Forno, ó, 180 graus pra derreter a mussarelinha. Pra gente poder depois servir. E enquanto vai derretendo a mussarelinha, eu e Luísa vamos fazer outra coisa, né, Luísa? Então pra aproveitar esse pãozinho... Pode comer. Pode comer. Ah, você quer pôr no ovinho também? A gente põe. Não quer. Não quer? Então a gente não põe. Ah, pode comer. Se quiser azeitoninha é bom, né? Pra aproveitar, gente, aquele pãozinho que ficou, que a gente tirou, com o arquinho, o que que eu vou fazer, ó? Então eu coloquei um pouquinho de azeite na frigideira. Já peguei os três ovos aqui. E a gente vai pôr esses ovos dentro desse buraquinho do pão. Vai ficar gostoso, Luísa. Ó, vamos colocar os põezinhos. Ó, que vai ficar uma delícia. No azeite. Você gosta de azeite? É bom, né? Sabe o que a tia gosta de fazer com azeite, ó? Vou te mostrar. A gente põe o azeitinho aqui, ó. Aí a gente pega esse pãozinho que a gente não vai usar, que tá sobrandinho. Aí, ó, chucha no pão, ó. Ó. Come. Você gosta de azeitinho? Chucha aqui, ó. Hum, muito bom. Ó. Aqueceu já. Ó, que delícia. Hum, hum. Aqueceu já a frigideira. Então a gente vem, joga o ovinho aqui. Vamos baixar, porque agora vai ficar muito... Ó. O ovinho aqui. Isso aqui vai ficar uma delícia. E aqui também, o ovinho. Vamos abafar, pra acabar de cozinhar. E vamos esperar uns minutinhos. Olha o nosso ovinho. Tá ficando bom, hein, Luísa? Tá curtinho? Ele dentro do ovo? Deixar ele aqui, pro logo. Você gosta do ovo molinho ou ovo durinho? Ovo durinho. Durinho? Então eu vou deixar um durinho pra você e um molinho pra mim. Porque eu gosto do ovo durinho, molinho. Não gosto do ovo durinho. Ai, tá quente. Quase fritou meu dedo. Meu Deus. Ó, aí o que eu vou fazer, gente? A nossa panela pode ir direto ao forno. Então, já adorei o pão embaixo, ele já tá quase no ponto o ovinho. Eu vou pôr ele no forno, pra ele acabar de chegar ao que a gente prefere de ponto, tá? No forno, aí você faz uma assadeirinha e passa pra assadeirinha também, que não tem problema. Nossa, a pizza tá boa. Ó, o que você achou? Ovo. Ovo. Vamos comer o ovo. Não ficou boa? Ficou boa a pizza, né? Agora, muito boa, né? Você gostou? Você podia vir mais vezes pra cozinhar aqui comigo, né? Fechado? Você vem? Vem. Oba! Agora, o ovo. Vou cortar pra você. Peraí, cuidado. Esse é o seu. Ó, escolheu bem. Ó, o pãozinho fica crocante. Ó, e a gelinha, durinha, que nem você disse que gostava, hein? Ó, que isso. A gente adora ovo, né, Luísa? Vai comer com a mãozinha? Acho que tá quente, não tá? É o garfinho, ó. E eu vou comer esse aqui, pra ver como ficou. Acho que nós arrasamos, Luísa. Ficou bom, Luísa? Ficou gostoso, né? Ficou gostoso? Ficou gostoso. Vamos ver? Hum! Hum! Que delícia, hein, Lu? Curtiu o ovo? Acertei a luz. É, deixou uma criança feliz. Pizza e o ovo. Pronto. Gostou? Foi bom fazer o vídeo? Foi? Então, ó, gostou do vídeo? Dá um like aqui. Depois vou colocar aqui na descrição a receita direitinho. E o link pro site da Titi Vidal também. Filho de peixe. Peixinho, velho. Adoro tirar cartas. Olha, não esquece. Junta a criançada também, pra cozinha. Faz todo mundo junto. Uma delícia que é. Isso é incentivar a criança depois a ter gosto por criar as coisas e provar. E assim, ó. Vai que a gente fica horas e não sente. Vamos dar tchau pra todo mundo, Luísa? Vamos? Deixa eu pôr o ovo na boca. Olha lá. Tem um ovo, não tem jeito, né? Veja. Até a próxima. Dá tchau, Luísa. Tchau!